Oi! Tudo bom, gente? Como vocês estão? Por aqui tudo ótimo, São Paulo tá chovendo, frio, ó, a gente botou até tricô, gente. Tiramos tricô do armário e ela me copiou no look, inclusive. Deixa eu ver se tá com cheiro de guardar. Cuidado, você vai cheirar outra coisa, né? É, amor. Corajosa? Ó, gente, quinta-feira, quase sexta, quintou por aqui, nosso último episódio da semana. Vamos fechar com chave de ouro hoje. E, ó, deixa eu dar uns recadinhos, que vocês já sabem. Se você tem um canal de cortes, espere, a gente libera postar os cortes, mas espere 24 horas, por favor. E se inscrevam aqui no canal, é muito importante pra gente. Vamos chegar ao quê? Agora, a meta é qual? Dois milhões, né? Dois milhões. Vamos pra dois milhões. Ah, um milhão e cem, um milhão e dez... Ah, dois milhões. É um sonho grande, né, gente? Exatamente. Quem não sonha, não realiza. Quem não... Como que é? Tem isso? Quem não sonha, não petisca? Como que é? Nossa, quem não arrisca, não petisca, bruna. Ai, gente, eu não consigo, eu falo tudo errado. You're good. E tem também o superchat, tá? No finalzinho, a gente lê o superchat, que a gente disponibiliza pra vocês cinco perguntinhas a dez reais, ou elogios, enfim, o que vocês quiserem mandar, ou... E também não ou, é e cinco publis a duzentos reais. Isso mesmo. É, então manda aí que a gente faz o nosso momento aqui. E aí